Oi gente, hoje a gente vai mostrar todos os ursos que a gente ganhou na maquininha de pegar o urso. A gente vai tirar o pé de papel tesoura para ver quem começa. Pega papel tesoura, pega papel tesoura, pega papel tesoura. Olha, gente, vamos começar. Esse daqui, esse é o mais velho e eu acho que foi o pai que pegou e é um porquinho. Esse daqui também é velho. Ele, eu não sei o que é, eu sei o que é. É um coala. Isso é um coala e ele é um roxinho. E hoje a gente pegou um na maquininha que eu vou deixar para o final. Esse daqui eu peguei dois de uma vez só. Um é a tartaruga que a gente perdeu. Daí, aqui só tem um macaquinho. E também, esse é um velho. Não, é estouradora. Ai, com licença. Esse daqui é velho, mas também é novo, né? É um pouco novo e um pouco velho. Ó, daí, esse que eu vou mostrar agora é no mesmo dia que a gente pegou. Esse, eu que peguei. Uma lhama? Aham. Eu que peguei, não foi o pai. Eu que peguei. Gente, como eu disse, esse é uma lhama, tá? E esse, eu esqueci de pegar. E olha o que ele faz. A gente também pegou na maquininha. E a moça disse, eu que eu peguei no shopping. E a moça disse que era o mais difícil, que ninguém conseguia pegar. Olha o que ele faz. Toca ali, ó. Acabou a pilha. Olha o que ele faz. Tá aqui embaixo. Acabou a pilha, acabou. Ele deram uma garrafa e ele fazia só onde que tava quebrando. Ele tá aqui embaixo. Ó, eu acho que vai dar. Lara, eu vou tacar com força. Tá bem aqui embaixo. Acabou a pilha. Não, mas ia acabar a pilha, senão... É, ia acabar. É, então acabou. Vamos pro último? Vamos. Bota o cabelinho pra trás ali. Gente, esse a gente pegou agora. Olha que fofo, é um coa-coa. E foi o pai que pegou. A mãe pegou um que tá lá com a Lara. A Lara vai mostrar. É. Gente, então vem ver o meu. Olha só. E esse daqui é o sapinho. Onde o pai que pegou. Tá escrito T. E amo. O que é o coelhinho? Eu acho que ele era o mais difícil de pegar, né? Olha só. Esse foi o elefante que o pai pegou lá em Criciúma. Olha. Como ele conseguiu pegar, né? Como ele conseguiu pegar, né? Tão grande. No shopping de Criciúma. Ele conseguiu. Olha só que grande. É porque a garra sabe de que tamanho era. Olha só isso. É muito grande. Foda que ele ia pegar. Esse coelho foi o pai que pegou também. Olha só que fofo. Esse daqui foi o pai que pegou lá em Criciúma. Olha só o que ele disse. Ai, eu vou. Tá muito bagunçado. Ele disse. Eu vou dar uma espalhada da máquina. Daí ele apertou o botão e pegou. Olha só. É o mais bonito. É o mais bonito que tinha na máquina. De lá em Criciúma. E esse daqui eu dei o nome de Abby. Olha só. Foi a mãe que pegou agora lá no Top Brasil. Agora mesmo. Olha. Olha o mais bonito da máquina. Esses são os nossos ursos da maquininha. Tchau. 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 E aí